Aqui estamos com potência total, hein? Uma câmera vulcanizando, um pneu vulcanizando com ser de prego comum, um pneu na visdoura douradinho aí na lateral, mas o pneu lá em cima ainda dá uma JTM ainda, hein? Não dá tempo pra mostrar, mas vamos que vamos, hein? Valeu, Borracharia do Lúcio! Borracharia do Lúcio! Trabalhamos com todas as marcas de pneus nacionais e importados, carros e motos. Seu pneu cortou, fez bolha! Fazemos vulcanização com máquina própria aqui mesmo na Borracharia. Fazemos reformas de rodas e balanceamentos para carros e motos. Aceitamos cartões Visa e Master. Borracharia do Lúcio! Telefone 3023-3963. Desde 1986, fazendo o melhor para você!